O tema da campanha Natal Mágico 2020 é 40 dias de magia pra você. O primeiro sorteio foi realizado na manhã desta quarta-feira e a ganhadora do Vale Compras no valor de mil reais foi Fabiane Sganzerla. Ela poderá gastar o valor em qualquer uma das lojas conveniadas da CDL. A campanha vem para aquecer as vendas nesse que é considerado o período mais lucrativo do ano para o comércio. A diretora da CDL, Francisco Beltrão, Cirlei Maria Zappellini, fez uma avaliação do comércio neste ano em que se vive uma pandemia. A maior preocupação era o desemprego. E a gente sentiu através dos nossos lojistas, nossos empresários, que eles fizeram, deram de si o máximo, seguraram o grupo. Poucos emitiram porque não tinha mesmo o que fazer, mas que seguraram as pontas. Foi um ano de reflexão, um ano de trabalho e feliz daquele que continuou, que não se deixou abater e continuou. E estamos vendo que muitos segmentos estão com saldo positivo e felizes também, porque acompanharam tudo isso aí que parecia ser o fim. No fim, deu uma boa energia, deu uma reagida. E, quiçá, a gente comece e termine esse ano melhor ainda, e comece 2021 mais tranquilo do que esse ano. Os sorteios da Campanha Natal Mágico 2020 serão realizados durante 40 dias úteis. Acaba a campanha no dia 30 de dezembro, né, que vai ser daí o último prêmio. A gente tem um valor 40 de mil, uma de 5 mil e uma de 10 mil, né. E a gente, a nossa campanha, apesar da pandemia, foi um sucesso. A gente só tem a agradecer os nossos associados por colaborarem com a gente também, que ela acontecesse, porque se não fosse eles e o nosso patrocinador não teria acontecido essa campanha.